Salve, pessoal! Tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu venho aqui porque eu quero dar continuidade à série de comentários sobre livros e filmes diversos que eu venho fazendo aqui nesse canal, sempre puxando para o lado da sociologia, da investigação histórica, da antropologia, da literatura nacional e universal, bem como a antropologia também. Bom, hoje em específico eu gostaria de falar de um livro que para mim foi um achado. Eu estava sem compromisso com o meu amigo Douglas mineirando no Cebu Só Pepitas, no centro da cidade, e encontrei essa pepita. Ideologia da Cultura Brasileira, livro do Carlos Guilherme Mota, historiador paulistano e paulista, né? Paulista e paulistano, igual eu. Nascido em 1941, onde ele vai falar, ele abarca um período de 1933 até 1974, né? E ele abarca esse período falando muito do Izebe. E hoje eu vou contar, fazer um aparato do histórico do Izebe, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, né? Que teve uma vida meio que breve, né? De 1955 até o início da ruptura do golpe militar de 1964, né? Bom, mas antes de continuar, eu gostaria de dizer que esse canal, ele é patrocinado pelo Cebu Só Pepitas. O Cebu Só Pepitas é um cebo de excelência, meus amigos Douglas e Simone, que eles têm um projeto de mineirar livros raros nos cebos de São Paulo e disponibilizá-los para venda para todo o Brasil. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da página do Instagram do Cebu Só Pepitas. E se vocês falarem que encontraram o Cebu Só Pepitas através desse canal, do canal da Vivega, vocês ganham 10% de desconto na compra de cada livro. Vale muito a pena, porque com certeza vocês vão se deparar com algum livro que vocês estão procurando, ou vai surgir um novo interesse. E os livros, assim como as viagens, as visitas às exposições, as idas ao teatro e ao cinema, são coisas que a gente gasta para ficar mais rico, né? O conhecimento a gente gasta para enriquecer ainda mais, né? Bom, sobre esse livro da ideologia da cultura brasileira, né? O historiador Carlos Guilherme Mota, né? Ele faz um aparato, ele está vivo ainda, né? Tem 83 anos, né? Participou, tem entrevistas dele no Roda Viva, naquele programa da cultura, né? O Roda Viva. Tem algumas coisas que vocês podem encontrar dele aqui no YouTube, né? E ele foi um grande pesquisador, cujo livro é prefaciado pelo Alfredo Bose, no prefácio, que eu gosto muito da Ecléa Bose, né? Daquele livro, aquele trabalho dela, Memórias de Velhos, né? E o Alfredo Bose, que já estudou muito sobre a sociologia brasileira, tem um livro dele que ele fala do período colonial brasileiro, e ele fala dos primeiros anos do Brasil, na época do Padre Antônio Vieira, fala tanto da Bahia quanto do Padre Anchieta aqui em São Paulo também, né? E é muito legal esse livro dele, que ele fala, não só em um livro específico, mas todos os trabalhos dele sobre os primeiros anos do Brasil. E a questão Brasil, ela está muito latente nesses autores, né? Esse livro dele aqui foi também uma dissertação, né? Tese de doutorado, e um dos que estavam na banca examinadora era o Raimundo Faoro, né? Imagina que honra você ter o Raimundo Faoro na banca avaliadora, né? Examinadora. Aquele que escreveu o célebre Os Donos do Poder, né? Que fala do patrimonialismo no Brasil e tudo mais, né? Muito, muito interessante. Nesse livro aqui, especificamente, ele começa falando da preocupação com o Brasil ligada ao nacional-desenvolvimentismo. Esse nacional-desenvolvimentismo que vai gerar um nacionalismo, não só econômico, mas também cultural no Brasil, já vamos falar sobre isso, era a preocupação do Izebe, né? O Izebe tinha essa preocupação desenvolvimentista, né? E ele fala que o Brasil, com essa ideia desenvolvimentista, nacional-desenvolvimentista, ela era muito parecida, muito parecida a trajetória com a via prussiana. O que que era a via prussiana? Era uma industrialização feita de cima pra baixo, na verticalidade, né? Na hierarquia de cima pra baixo. Não era uma industrialização espontânea, como aconteceu na América do Norte, na Inglaterra. A via prussiana era a via que aconteceu na Alemanha, por isso que se chama Prússia, né? Prussiana, né? E no Japão, né? Essas experiências de industrialização que aconteceu depois da unificação com o Bismarck e tudo mais na Alemanha, né? E o Brasil tentava seguir nessa via também. Foi uma construção de Estado. O nosso projeto modernizador era o Modernizar Conservando, que, ao mesmo tempo que você urbaniza e moderniza, você mantém intactas as estruturas internas de poder do país, né? E ele vai falar de uma nova burguesia, como que se comportava essa nova burguesia do início do século XX, advinda desse processo de racionalização, né? Que, sobretudo, vai acontecer depois da Revolução de 1930, quando a República Oligárquica do Café com Leite, a República Velha, foi superada pela Revolução de 1930, do Getúlio Vargas. Mas ele vai falar, principalmente, das obras que influenciaram a ideologia da cultura brasileira. Principalmente, ele vai falar, nesse livro, de um novo descobrimento do Brasil. O que seria esse novo descobrimento do Brasil? Seria a obra revolucionária, as obras revolucionárias da década de 30. Principalmente, em 1933, o Casa Grande e Sem Zala, do Gilberto Freire, que foi aluno do Franz Boas, né? Do Franz Boas, que trouxe o culturalismo e conseguiu desmistificar a questão do mestiço e até mesmo do negro no Brasil, né? Indo contra as obras do Oliveira Viana, que eram apontamentos racistas, racialistas do Oliveira Viana, que tem sua importância também para a construção do projeto modernista brasileiro, mas era uma via mais autoritária. E o Gilberto Freire, por mais que ele seja muito criticado por uma suposta democracia racial que ele nunca falou em seus livros, né? Ele não defendia, nunca defendia, não se encontra em nenhum momento a palavra democracia racial, o termo democracia racial, mas ele foi um livro revolucionário, porque ele vai apontar que a mestiçagem é um valor a ser agregado e não uma falha, não um erro do Brasil, né? E também o livro do Caio Prado Júnior, porque o Izebe, mais pra frente, não nos anos 30, mas nos anos 50, vai ser o órgão que lançou o termo colonialismo. E o Caio Prado Júnior, que fez aquela história econômica do Brasil, se fez valer muito, até mesmo antes desse termo colonialismo ter surgido, que ele vai falar do Brasil colônia, né? E o Caio Prado Júnior também teve uma obra revolucionária. Outro também que é mencionado no livro, em 1936, o Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, e depois, em 1959, se eu não estou enganado, o Visão do Paraíso, que era também do Sérgio Buarque de Holanda. E eu tenho um vídeo falando sobre o Visão do Paraíso, vou deixar na descrição desse vídeo o link, caso vocês queiram ouvir essa videoaula sobre o livro Visão do Paraíso, do Sérgio Buarque de Holanda, né? Bom, o ISEB, ele é criado em 14 de julho de 1955, né? Ele era um órgão ligado ao MEC, né? Naquela época, a capital federal era o Rio de Janeiro, né? Brasília só vai ser construída e inaugurada em 1960, né? E ele era um órgão ligado ao MEC. O ISEB, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, ele pode ser considerado hoje aquilo que a gente chama de um think tank. O think tank, que é um órgão que reúne pessoas de pensamentos diversos, né? Que está ligado para pensar a nação. E ele vai lançar o termo inteligência. Esse termo inteligência, ele está muito ligado a um grupo seleto de intelectuais, que era o grupo do Hélio Jaguari, de outros, Guerreiro Ramos, né? De outros que pertenceram ao ISEB, que eles tinham a ideia de se apresentar como intelectuais orgânicos, já falando aí, citando o próprio Antônio Granchi, né? Que vai, cujas algumas ideias vai ser aplicada no ISEB, a ideia do intelectual orgânico e o intelectual tradicional. E essa inteligência, então, seria os intelectuais que pensariam o Brasil. E pensar o Brasil era mostrar projetos alternativos para superar o subdesenvolvimento. A gente não usa mais essa palavra subdesenvolvimento, né? Fala países em desenvolvimento ou países em desenvolvimento. Mas o subdesenvolvimento deveria ser superado por esses grupos de estudo ligados ao ISEB. Outra coisa também era a superação da dicotomia positivismo versus marxismo, né? As ideias positivistas, de um lado, que entravam em conflito com as ideias marxistas do outro, da teoria crítica e tudo mais. E isso deveria ser superado num projeto nacionalista que traria consigo também as questões nacional-desenvolvimentista. Depois vai ter até o próprio Bresser Pereira, né? E o Celso Furtado, que vai se fazer valer muito dessa ideia na criação da CEPAL. Porque eu acho que a CEPAL tinha uma centralidade, né? Sua sede ficava no Chile, né? E era para toda a América Latina, né? Comissão Política Econômica da América Latina. Então a CEPAL vai ser criada no contexto, nesse contexto também que existia o ISEB, né? Bom, e ele tinha uma autonomia universitária. Então ela estava muito ligada à universidade e funcionava como mais ou menos um curso de mestrado. As pessoas faziam dissertações e teses, como se fosse mestrado e doutorado. E eles apresentavam depois esses estudos, né? E conseguiam, então, uma titulação de pós-graduação. Bom, então tem o livro do Bresser Pereira, do ISEB a CEPAL, né? Que ele faz um aparato dessa questão desenvolvimentista, seja no campo político ou seja no campo econômico, né? E aqui tem uma informação que ele fala que, até 1960, cerca de 200 profissionais foram formados pelo ISEB, né? Então era muito pujante, né? Esse grupo do ISEB que existiu no Brasil. A intenção era formar técnicos em desenvolvimento, né? E eles falavam em produção e não em planejamento. Por que eles falavam em produção e não em planejamento? Porque a ideia de planejamento remetia aos países socialistas. Naquela época ainda vigorava a Guerra Fria e tinha aquelas ideias dos planos quinquenais, que foi até implementado na época estalinista. E essa ideia de planejamento, planejamento central também, ela era muito ligada à ideia dos países socialistas. Então eles optaram por chamar de produção para não ser vinculados a essa questão socialista. Bom, e uma das figuras principais era o Hélio Jaguaribe, né? O Hélio Jaguaribe é mencionado num livro do Nelson Verdeck Sodré que se chama A Verdade do ISEB. É um livro muito interessante porque o ISEB, infelizmente, é muito criticado pela escola paulista, tradição paulista de sociologia, que foi a que surgiu depois com o Florestan Fernandes, que era da sociologia crítica. Não que ele não tenha se feito valer da ideia nacional desenvolvimentista também, ele vai trabalhar muito essa ideia da teoria da dependência, tanto que seus orientandos, como o próprio Fernando Henrique Cardoso, e outro que era o Rui Mauro Marini, que é menos falado, o FHC é mais lembrado do que o Rui Mauro Marini, eles pertenciam ao grupo Estudo do Capital, e, embora tivessem influências marxistas, eles vão, então, encabeçar a escola paulista de sociologia, que vai se contrapor, né? E aí vai trazer muito do economicismo. A sociologia vai ficar muito mais ligada a uma questão mais economicista e nem tanto cultural. Essa questão mais cultural, ela era ligada, era relegada ao ISEB e com figuras como o guerreiro Ramos, por exemplo, e que vai trabalhar com todas essas questões mais culturais do Brasil. Embora o Florestan Fernandes também tenha contribuído numa parte da sua vida para o estudo até antropológico, uma sociologia que parece mais até antropologia, quando ele escreveu a função social da guerra entre os tupinambás, a inserção do negro na sociedade de classes, né? Então, ele também fez estudos culturais, mas depois ele vai ficar muito ligado a essa questão da sociologia militante, e aí ele vai ficar mais sendo economicista e vai se distanciar desse passado cultural, e esse passado cultural, ele era muito fortalecido pelo ISEB. Bom, como eu disse, eles queriam intelectuais orgânicos, e a intenção era integrar as massas. Então, eles, como sendo da inteligência, eles tinham essa missão de integrar as massas. Mas, ao mesmo tempo que eles não falavam em planejamento, eles não queriam ser uma espécie de nomenclatura, a nomenclatura da elite dirigente que tinha dos países autocráticos socialistas, por exemplo, né? Bom, e aí ele vai falando de outros nomes, além do guerreiro Ramos, como Rômulo Almeida. E o Jaguaribe, também, o Hélio Jaguaribe, ele vai criar o IBESP, o Instituto Brasileiro de Economia e Sociologia Política. E até me remete à faculdade que eu estudei, a FESP, Fundação Escola de Sociologia e Política, a antiga Escola Livre de Sociologia e Política, do qual o Florestan Fernandes fez mestrado quando existia, mestrado lá hoje não existe mais, né? E ela funcionou um período dentro da USP. E ele vai falar também, já falando em USP, do estruturalismo. Antigamente, as ideias positivistas e até funcionalistas, elas eram mais fortes até nesse período do ISEB. Mas dos anos 60 em diante, o estruturalismo, talvez até por conta das jornadas de maio de 1968, talvez, né? Em Paris, o estruturalismo vai se alastrar por todo o ambiente acadêmico. E o ISEB, ele tinha um plano de não ser relegado apenas, e falar apenas para quem era da academia. Eles queriam levar os conhecimentos para as massas, para as questões populares. Eles eram, eles vão abandonar o discurso academicista. Por isso que muitos deles se faziam valer pelos ensaios, não eram trabalhos acadêmicos, eram ensaios, seus artigos. E vão ser muito criticados pelo academicismo da Escola Paulista, o academicismo do Florestan Fernandes, por exemplo, né? Que já era mais academicista e condenava essa ideia do conhecimento, sair das paredes da universidade e contagiar as massas populares. O qual eles chamavam de conservadorismo. Essa linguagem mais ensaística e essa ideia mais culturalista, mais cultural, eles falavam que não superavam as velhas estruturas do Brasil, né? E fortalecia o conservadorismo. Tanto que ele vai falar nesse livro aqui, inclusive, do Tássio da Silveira. Tássio da Silveira, que foi um escritor católico que condenava a elite intelectual de seu tempo e ele tinha sido integralista, né? Ele foi integralista ao Tássio da Silveira, né? Eles também vão ser fortemente influenciados pelo Max Weber, né? E também pelo sociólogo alemão Karl Mayheim. O Karl Mayheim vai ser um sociólogo alemão que vai influenciar muito o Izebe, né? As ideias do Karl Mayheim. E também o Anísio Teixeira, que é um dos pais da educação no Brasil, junto com o Darcy Ribeiro, principalmente depois do período militar, ele vai ajudar na publicação dos primeiros textos do Izebe, né? E esses primeiros textos do Izebe já vinham sendo publicados no Diário do Comércio, lá no Rio de Janeiro, desde o final da década de 40. Quando o Izebe é formado, ele é formado no contexto do governo Café Filho. Café Filho que veio logo depois do Getúlio Vargas num breve período, né? Só que, na verdade, esse desenvolvimentismo deles é da época do presidente Dutta, depois do presidente Getúlio Vargas, quando foi eleito, né? Não mais do Estado Novo, né? Quando ele volta eleito. E também do Juscelino Kubitschek, que vão ser os três presidentes que vão ser influenciados por esse nacional desenvolvimentismo e vão apresentar um projeto modernizador do Brasil, né? Que já vinha acontecendo nos anos 30, mas que vai ter uma reedição nos anos 50. Bom, em 1952, então, é formado o grupo de Itatiaia. Itatiaia é uma cidade que fica próxima ao Rio de Janeiro, mas eles vão ter alguns participantes paulistas também, né? Era um grupo paulista de estudo que vai se unir com o grupo carioca, que era o grupo do Izebe, né? E o grupo de Itatiaia, então, vai lançar muitas coisas no Diário do Comércio. E também no contexto do IBESP, que é o grupo de economia, de sociologia e política, eles, junto com esse grupo, vão editar os chamados cadernos de nosso tempo, né? Onde boa parte de toda essa ideologia do Izebe cultural e nacional-desenvolvimentista vai ser lançada. Bom, nesse livro aqui, além do Izebe, que vai ser dissolvido no contexto do regime militar, né? De 31 de março de 1964, nesse livro ele vai falando de várias personalidades, como Francisco Iglesias, né? Também foi muito importante para a sociologia brasileira. E ele vai citando outros nomes também, o Raul Prebich também, né? E outros nomes, não só no campo da economia, mas no campo da sociologia e antropologia, que ajudaram muito na cultura brasileira. Na cultura brasileira, principalmente de uma época que se pensou em forjar uma elite intelectual para o Brasil. Nessa época, era a época dos anos 50, era a época de urbanização do Brasil. O Brasil se torna um país urbano na década de 50. Na política você tinha os pedecistas, né? Que eram aliados aos trabalhistas do PTB. Era os pedecistas e o pessoal do PTB, que era chamada de ala moça, né? Que se contrapunha à UDN, União Nacional Democrática, do Carlos Lacerda, né? Do qual o próprio Gilberto Freire fez parte, chegou a ser deputado pela UDN, né? Que era a ala bossa nova, conhecida como bossa nova. Nessa época, eram projetos antagônicos, por exemplo, o PTB e a UDN, mas ambos tinham projetos de país. Então, era uma época muito pujante para a intelectualidade do Brasil, né? Projetos diferentes eram a toda hora sendo discutidos na mídia, com o Carlos Lacerda, com outros jornalistas. Uma coisa que desapareceu. Nós temos uma pobreza na política hoje muito grande. Não se fala mais em projetos e visões de Brasil, até mesmo que leva o título desse livro, Ideologia da Cultura Brasileira. Eram ideologias diferentes, conflitantes, que apresentavam visões e cosmovisões de mundo que hoje desapareceu e a gente fica apenas vendo políticos falando em máximas, né? Falando em memes, né? E uma coisa muito pobre, muito reduzida. Se perdeu essa alta cultura, né? Se perdeu... Não digo erudição, mas a alta cultura dos grandes diálogos políticos do Brasil. Bom, em 1958, então, o Hélio Jaguaribe vai se opor ao Roland Cubizier e ao Guerreiro Ramos nessa questão academicista. O Jaguaribe defendia mais a academia e o Cubizier e o Guerreiro Ramos defendiam mais essa ideia mais popular de que a cultura tinha que sair das dependências da universidade e conquistar as massas, né? Bom, e também teve a coleção de cadernos brasileiros e a revista Civilização Brasileira. Essa revista Civilização Brasileira ela era editada por Enio Silveira e depois vai influenciar muito o Werneck Sodré. O Werneck Sodré que fez um trabalho histórico sobre esse período e tudo mais e tantos outros trabalhos sobre o Brasil. O curioso é que ele vai falar nesse livro aqui que até mesmo alguns brasilianistas como Thomas Skidmore que escreveu aquele de Getúlio a Castelo, né? De Castelo a Tancredo, se eu não me engano, né? O grande Thomas Skidmore que eu vi uma vez numa matéria, uma entrevista dele eu acho que no Roda Viva que ele sabia do... que haveria um golpe militar no Brasil um dia antes, né? Um dia antes, 31 de março foi o golpe no dia 30 de março ele já tinha sido informado lá nos Estados Unidos que ocorreria um golpe militar, né? Então pra você ver como naquela época a participação dos Estados Unidos foi do Lyndon Johnson, né? Foi o consenso de Washington e tudo mais. esteve por detrás de tudo aquilo. Até mesmo um intelectual como o Thomas Skidmore sabia o que iria acontecer antes mesmo de nós como espectadores assistirmos os exércitos que saíram ali de Minas Gerais e tomaram conta dos quartéis aqui por todo o Brasil, né? Liderados por Olímpio Mourão Filho, né? Que foi quando começam os anos de chumbo mesmo, né? Bom, boa parte dos intelectuais do Izebe eles vão ser exilados quando tem o golpe militar e muitos deles voltaram com a anistia em 1979 e aí com a abertura democrática do Brasil se pensou novamente e novos projetos de país foram discutidos. Muitos deles inspirados pelo antigo Izebe que deixou de existir, né? não existia mais ele foi extinto no contexto da ditadura militar mas muitas das suas ideias estiveram latentes e até mesmo o projeto nacional desenvolvimentista autoritário e ele fala nesse livro aqui que o nacional desenvolvimentismo foi cooptado pelos militares, né? principalmente em 1970 com o milagre econômico e tudo mais o nacional desenvolvimentismo ele não vai desaparecer para o completo ele vai ser também vai ter uma continuação do nacional desenvolvimentismo com o regime militar só que aí de uma forma autoritária, né? Outra coisa curiosa do Izebe é que eles falavam que num certo momento da história do Brasil como a grande e imensa maioria dos brasileiros era analfabeta os alfabetizados os que sabiam ler e escrever e que podiam ler livros eles automaticamente reproduziam o viés do colonizador o viés da metrópole portanto eles tinham que fazer um pensamento que fosse mais brasileiro por mais que o Brasil está inserido na iberosfera e está ligado ao mundo ibérico por conta da nossa herança luso e hispânica também o Brasil deveria ter ideias próprias e aí ele fala do Roberto Schwartz que escreveu aquele célebre que teve aquela frase famosa as ideias fora do lugar muitas ideias são modelos de ideias são copiados de fora e tentam ser adaptados ao Brasil mas são ideias fora do lugar porque a sociedade brasileira é muito diferente e tem suas peculiaridades as suas jabuticabas as jabuticabas brasileiras que são coisas específicas que só existem na nossa realidade então nós deveríamos todos nos empenhar em formar uma sociologia ou uma ideologia que fosse brasileira muitos já tentaram desde o José de Alencar na época do Império passando pelo projeto modernista da Semana de Arte Moderna de Vanguardas de 1922 as vanguardas do Mário de Andrade do Oswald de Andrade o projeto verde-amarelista do Príncipe Salgado do Menotti del Piccia e todos esses todos esses caldeirões efervescentes de ideologias que tentaram pensar o Brasil não é à toa que o modernismo foi tão importante que boa parte dessas palestras até mesmo do Izebe elas eram proferidas no prédio Campanema no prédio Campanema que é a base do modernismo um símbolo do modernismo que parece que vai ser reinaugurado agora estava passando por reformas e tudo mais e é isso aí então eram épocas onde tinham vários projetos de país e ideologias diferentes que enxergavam a nação brasileira por um viés ou por outro viés tudo isso vai ser superado com o neoliberalismo nos anos 90 e aí o Brasil entra num outro período principalmente no início dos anos 2000 já informatizado com a internet e tudo mais mas todas essas ideias desses grandes pensadores e nacionalistas não só econômicos mas também ideológicos vale a pena a gente sempre estar por dentro e revisitar os textos clássicos e talvez cabe a nós nesse mundo vazio e frio onde a própria razão já não tem mais tanto espaço cabe a nós repensar o Brasil pensar no novo Brasil no novo projeto e modelo que nós sonhamos para o Brasil bom então é isso então eu peço encarecidamente curta se inscreva compartilhe para aquela amiga ou amigo que também é da área e também gosta de cultura de literatura em geral e vamos sempre promover a cultura em geral valeu gente grande abraço e aí e aí e aí Obrigado.